Música nova! Nosso novo DVD 1977! É pra ser escondido, já que não é mais... E o quê? Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o sujeito Será que tem como a moça gritar? É pra ser escondido, já que não é mais... Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo E quem gostou joga a mão e faz barulho, Salvador Quem quiser acordar o prédio comigo, põe o dedo aqui, velho E quem gostou joga a mão e faz amor gostoso de novo Tanto nem de cidade, nem de telefone, só escolhi E ao mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos E ao mesmo endereço, o que eu sei é que tá aqui A porta é pro céu e canta a sua balão Você é nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento, a gente faz em frente Imaginando chuvas e arroz na gente Não mudou nem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz E ao mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou opinar Já pirei Já vai sofrer Perdedamente E o que eu sei É que tá aqui Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe que é a igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone Seu endereço, nosso apartamento Sabe que é a igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Jogando a palma da manhã Feliz 2017 Feliz 2017 Me apaixonei Repetidamente E o que eu sei É que tá aqui É que tá aqui É só Salvador É só Salvador Como um dia não chega assim Vem Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Só que é que é que é a igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Prepara aí com a luzinha no chão Pra tirar o pé do chão O maior desejão do mundo Continua com a mãozinha no céu Todo mundo assim, vai Com a mãozinha tremendo assim lá no céu Jogando energia positiva pro mundo inteiro Saindo dessa cidade linda que eu amo Salvador Só vem Salvador Que saudade que eu já tava de você Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras horas Mais uma que passou E o quê? Eu só quero uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor Eu vou ser o Mariela 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 Esquecer seu nome Eu vou ser o Mariela Sabe disso? Eu não merecia isso Ninguém merece um negócio desse, eu não é? Ninguém, não tem jeito Eu não merecia isso também Quem tá apaixonado, joga a mão e grita aí Deus do céu Oi Salvador, agora some, vai Manda essa parte que é lindo vocês contando Quero ouvir E agora some Não vai me ver mais Não vai me ver mais Não vai me ver mais Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero, te quis E você sabe isso? Eu não merecia isso Faz seguinte, é só Salvador agora com a mãozinha no céu De um lado pro outro assim Canta aí que eu quero vir daqui Salvador, vem! Te amei, fui sincero, te quis Só você, só você Só você, só você E eu não merecia isso 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 Só você, só você E eu nay, só você E eu também Pela luz do sol que ilumina Não existe nada mais que me fascina Com o pé bronzeado e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando lá Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara mais sortudo desse mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Fica a mãozinha no céu assim, Salvador, vem! E na sua vida amanhã Quando você acordar E se perguntar Quando foi, quando vai ser A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou pro café Pela luz do sol que ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vejo em casa A pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando lá Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo A sorte que perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café E às nove da manhã Quando você acordar E se pergunta Como foi, como foi, como é A gente só saiu pra jantar É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou Pro café Eu não vejo o sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Eu amo vocês demais Eu sei você sofreu demais E sabe que eu não fui capaz Aquele sonho que era meu Descobri não era o seu perdão E assim, quer ver? E não é certo Quando a gente foi me jantar Se o amor A vida imensa e o amor E joga a mão no chão Que eu quero ouvir E me ajuda a ajuda Eu não me amar Eu já tava arrumando a minha vida Mas tô doido que cê bagunça Negra Negra a saudade Não quer sustentar Só tá aumentando E o seu nego Tá indo aí Pra te buscar Negra Ai, ai Eu tô pronto Pra te amar Eu sei você sofreu demais E sabe que eu não fui capaz Mas, mas, mas Aquele sonho que era meu Eu descobri não era o seu Não deu na minha negra Mas é o que, né? Não, não é certo Agora eu tô sentindo que vai dar Se o amor Tô sentindo que vai dar Se o amor E volta e vem viver Vai pra cima, assim De um lado pro outro, velho Negra, chega junto Do meu mar Já tá arrumando a minha vida Mas, não tô doido que cê bagunça Negra Negra A saudade Não quer sustentar Só tá aumentando E o seu nego Tá indo aí Pra te buscar Negra Ai, ai Eu tô pronto Levanta a minha negra Que agora é o seguinte Agora eu vou achar você Minha negra Eu não quero nem saber Ali Quer ser minha negra? Quem? Negra, chega, ajuda Negra Tô indo Tô indo te buscar, viu? Minha negra Deus é o meu E aí Tô indo Eu tô pronto pra amar você, minha nega, viu? Ouviu? Tô pronto pra te amar, afinal, amar não é pecado de jeito nenhum Quero ouvir sua amadora, senhora Eu não sei de onde vem Você não gosta de me levar Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu dormi Tive medo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora, é a hora, vou gritar pra todo mundo Joga a mão no céu e grita, vai! Eu tô apaixonado Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu dormi Tive medo Tive segredo Guardei o sentimento e me sufoquei É a hora, vou gritar pra todo mundo Quero ouvir gritar aí Eu tô apaixonado Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô Eu tô Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Amar não é pecado E se dane o mundo Eu só quero você De quem gostou Joga a mão E faz barulho aí Vem, chamada Obrigado, gente Obrigado Mesmo que você não caia na minha cantada E na fila de um banco Um tal de Fernando O lance assim E o que? Mesmo que vocês fiquem sem Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E o que? E o que? É bom estar Chuva pra abençoar Nosso 2017 Trinta anos Até se assustar com você E o dia Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos E joga a mão no céu Que eu quero ouvir Eu vou estar O que? Te esperando O que? Não vou me importar Vou ficar te chamada a sair No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar O que? Simplesmente um momento maravilhoso Obrigado, Salvador Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando O lance é assim Sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí Pois é Sei lá Mesmo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos brancos E o dia Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara Deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Velha e agagada Com noventa Biúva Sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá De que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Do velho e agagada Com noventa Biúva Sozinha Vou ligar a te chamar de um sofá Um sofá Um sofá Eu vou ligar a te chamar de um sofá Um sofá De esperar Um sofá Te esperando Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Entro no meu carro Abro vidro e antes de ir embora Ainda vou te esquecer Chego em casa e dou de cara Com sua foto E eu penso Vou partir pra outra logo Ninguém engana ninguém agora Mas quem é que eu tô tentando E o que? É só você fazer assim Eu vou É só você fazer assim Eu vou Pois a linda Salvador Mãozinha no céu, vai! É Talvez você tenha deixado eu ir Um fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Eu vou Eu vou Eu vou Você sorrir Que eu vou Eu sou Fazer assim É assim Eu vou É só Salvador chamar Que eu volto na hora, sabia? Eu vou Chego em casa e dou de cara Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra tomar E eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô tentando Enganar É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desbota inteiro Até um simples estalar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu vou Você é só Você é sorrir Que eu volto É só Você é sorrir Que eu volto É só Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto Joga na palma da mão E vem jogar Eu tenho a pergunta pra te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Você toca? Também Já pensou Já pensou Se a gente for Já pensou Transformar A nossa amizade no mundo romance Essa tensão em todos os que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Diz a peca do medo E deixa acontecer Eu tenho uma proposta para ti Escuta aqui Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entretor Um filme com o frio de agosto E aí Pois a vida é demais Salvador Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Já pensou 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 Eu tenho uma proposta para ti Escuta aqui, vai Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entretor Um filme com o frio de agosto E aí De novo, de novo, de novo Era você Dois filhos e um cachorro Um entretor Um filme com o frio de agosto E aí É só, galera, na forma da mão assim, vai Eu, você, dois filhos e um cachorro Um entretor Um filme com o frio de agosto E aí Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar um troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara novo Eu, você, dois filhos e um cachorro 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 Ouça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua É lá pra sempre agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto Se a moça do café não demorasse tanto Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte A galera do Fantástico tá aqui pra filmar vocês Então significa que todo mundo que tá aqui hoje vai passar no Fantástico amanhã Vocês estão preparados? Vamos ensaiar então, entra aqui, entra aqui, vai Pra essa galera, levanta a mão, vai Levanta a mão pra eles filmarem Todo mundo assim, o mundo inteiro vai vir agora Pro Fantástico, de um lado pro outro assim, ó Quer que eu Passa o café Ou passa a minha vida Chega a traga sua A vida é sua E mesmo na rua É reto a ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Alô, Fantástico! Fantástico! No espelho Em frente, vem Ela dança e vão ver te mexendo a cintura Faz carinha de santa Despede do papo Altecendo Só o grão Ele nem imagina O que a filha é capaz Tem que ser censurada Pra cima, Salvador! Perto de papai Papai, você é ressantinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é ressantinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Não vai, Guaranô Seu pai perguntar Vão para a Belagio Canta você saber Sobrou caprichão Na hora de fazer você E joga na palma da mão E vem seu amor Coisa linda No espelho No espelho do quarto Prepara seu nar Vem de vermelho Eu tô passando um ala Na dança e vou ver te mexendo a cintura Mané quando olha Derrapa na Acertei o parabéns Eu nem imagino Que a filha é capaz Tem que ser censurado Você não se ama Cível Perto de papai Você é ressantinha Quando o sogrão não tá Perto de papai Você é ressantinha Quando o sogrão não tá Escuta aqui, escuta aqui então Não vai embora não Deixa aqui na cama Seu pai perguntar Você tá com Vou falar bem baixinho Que é pra você saber Caprichou 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 Aí Você é ressantinha Você é ressantinha É ressantinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Não vai embora não Deita aqui na cama Seu pai perguntar Você tá comigo Tá comigo Viu? Tchau 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 assim pra vocês e agradece por cada momento incrível que a gente passar juntos essa noite até a próxima salvadora, até o carnaval se Deus quiser Oh, 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 oh